Fala galerinha, beleza? Tô aqui pra apresentar minha mais nova música pra vocês aí Fã do Nosso Amor Mais um shot, mais um pé de serra aí Que eu curto muito, né? Então se você gostar, clica lá em gostei E ativa o sininho de notificações aí Pras novas músicas, tá bom? Que sempre vai pintar aqui nesse canal Fã do Nosso Amor Paulo Souto pra vocês assim Assim ó Foi na pureza desse teu olhar Que eu mandei embora minha solidão Você chegou, mudou meu rumo Teu sorriso, teu perfume me ganhou Chamou minha atenção Foi no azul imenso desse mar Que eu naveguei nas águas da nossa paixão E de repente foi chegando em firmancinho Conquistando com jeitinho esse coração Agora sim eu sei o que é amar Eu sei o que é querer alguém pra vida inteira Menina, deixa eu só te mostrar Que o meu amor por ti não é simples besteira Agora sim eu sei o que é amar Eu sei o que é querer alguém pra vida inteira Menina, deixa eu só te mostrar Que o meu amor por ti não é simples besteira E que eu sou fã do nosso amor Menina, eu quero teu calor Que eu sou fã do nosso amor Menina, eu quero teu calor Eu quero teu calor Eu quero teu calor Eu quero teu calor Sim Valeu Valeu